A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a operação Esculapio, visando comprovar o esquema de uso de diplomas e documentos falsos da Universidade Federal do Mato Grosso, com o objetivo de obter a revalidação para poder exercer a medicina no Brasil. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, informou que para evitar fraudes, o governo envia à Polícia Federal uma lista com os nomes dos profissionais escritos no programa Mais Médicos. O fato do registro ser feito pelo Ministério da Saúde, quando o Ministério da Saúde recebeu a documentação do Mais Médicos, ele repassa essa lista para a Polícia Federal, porque a Polícia Federal faça algum tipo de checagem, inclusive não só na documentação, mas antecedentes das pessoas que buscavam se inscrever, antecedentes criminais que pudessem existir. Ou seja, essa checagem é feita pela Polícia Federal e também uma operação como essa pode contribuir fortemente para que não exista qualquer tipo de fraude ou tentativa de inscrição no programa de profissionais que não sejam médicos. Nós estamos sendo muito rigorosos e o registro agora feito pelo Ministério da Saúde com a parceria com a Polícia Federal poderá excluir qualquer tentativa como essa também. Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em 14 estados. Mato Grosso, Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rondônia, Rio Grande do Sul e São Paulo. De Brasília, Cleide Lopes. Mato Grosso do Sul e São Paulo.